No mundo de One Piece não existem perguntas com respostas simples Como a maré que muda cada fase da lua, mistérios são em grande parte o que movem as velas de um navio de mil sóis Um desses grandes mistérios é qual vai ser o poder e influência de Luffy depois do Arco de Wano Teremos outras pessoas assumindo o posto de Yonkos Luffy será definitivamente alguém poderoso em uma escala que poucos conseguiram alcançar O que vem acima do nível Yonkou Quero achar as respostas para essas perguntas, então se diga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou adorando o Fuzari com mais um vídeo para vocês Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem E hoje trazendo um vídeo sobre o que vai acontecer com Luffy depois do Arco de Wano O que vem acima do nível Yonkou Eu já fiz um vídeo desse há mais de um ano e eu acho que vale a pena atualizar Porque teve alguns acertos nesse vídeo e eu queria acrescentar algumas visões adicionais De como vai ficar o mundo do Arco de Wano Porque o Luffy indiretamente está fortalecendo o governo mundial Exatamente, então assiste até o fim Você vai descobrir qual vai ser a nova alcunha do Luffy antes de se tornar rei dos piratas E o que vem acima do nível dos imperadores Se você é novo no canal aproveita para se inscrever, escritão que é Mangalático Pior geração, dispara o like para dar aquela fortalecida E agora com vocês tudo sobre o poder e influência de Luffy após o ano Então vamos lá Pior geração Para entender como será o poder e a influência de Luffy após o Arco de Wano Precisamos analisar o impacto de Monkey de Luffy no mundo de One Piece Desde a sua partida até agora Pegando as partes que compõem a espinha dorsal Que colocaram Luffy com uma recompensa de 1.5 milhões E sendo considerado o quinto imperador O primeiro choque de grande importância de Luffy foi confrontar os Shichibukais Tínhamos esse sistema de corsários Piratas que agiam sob a bandeira do governo mundial Sempre falamos sobre a balança dos três poderes Mas não nos aprofundamos muito nisso Para você entender, devido a quantidade de piratas no mundo de One Piece O governo mundial nunca poderia se livrar de todos eles E por conta disso, os fuzileiros navais de alto escalão Decidiram que seria uma boa ideia contratar alguns dos piratas mais fortes e influentes Para se livrar dos piratas mais fracos E muito possivelmente isto acabou influenciado pela improvável aliança de Roger e Garp Lá em God Valley, exatamente Naquela luta contra os piratas rocks Então sim, Roger indiretamente foi o pirata que deu luz A ideia de ter um sistema de Shichibukais Isto obviamente não significa que o governo mundial gostava dos Shichibukais Na verdade era exatamente o oposto Eles eram um mal necessário que podiam ser sacrificados A marinha, para conseguir enfrentar um único imperador Precisa mobilizar praticamente todas as suas forças Os Shichibukais eram em grande parte a sua maneira de se darem a melhor chance possível De lidar contra os imperadores sem grandes perdas Afinal, sabemos que pelo menos 3 dos ex-Shichibukais que vimos até agora Enfrentaram pessoalmente cada um dos imperadores e sobreviveram Moria contra Kaidu, Crocodile contra Barba Branca e Mihawk contra Shanks Isso os torna extremamente valiosos nesta balança de poder Pelo menos até de solução Então temos Luffy que derrotou 3 deles Crocodile, Doflamingo e Moria Dispôs uma grande parte podre dessa aliança de Shichibukais Hancock, Kuma, Jinbe, Mihawk e Lau Se tornaram uma espécie de aliados não oficiais dos Chapéus de Palha Luffy desafiou também diretamente o governo mundial Forçando-os a reagir Talvez você não pense muito sobre isso Mas Luffy é indiretamente responsável Pela destruição desse sistema de Shichibukais Peguemos outros grandes pontos A guerra declarada contra o próprio governo mundial Para salvar Niko Robin A bandeira sendo queimada Uma das coisas mais absurdas já feitas por um pirata E não feliz o suficiente Luffy até socou um dragão celestial naquela belíssima cena Para piorar mais as coisas Ele invadiu em Peudal A prisão de segurança máxima do governo Escapou e correu para Marineford para tentar salvar Ace Dois anos depois Uma verdadeira afronta novamente Tocou o Oxi Bell na praça de Marineford 16 vezes Indicando o fim de uma era e o início de uma nova E agora Luffy também está interrompendo O sistema Yonkou Ele formou alianças para derrotar Kaido e Big Mom Mas antes disso Envergonhou a própria Mama perante o mundo Nem Holy Cake quando o jornal noticiou uma vitória sua sobre ela Então assim como Luffy forçou a dissolução dos Shichibukais Ele acabou de quebrar a balança dos Imperadores Ele forçou dois Yonkou's a fazer uma aliança A pior delas Se não fosse por Luffy não teríamos os Rocks voltando Hoje o mundo vê Luffy como um pirata notório Com uma recompensa de um bilhão e meio Que por enquanto ainda é menor entre todos os Imperadores Mas que ainda o coloca com nível de influência equiparável a qualquer um dos Imperadores Ele é o quinto Imperador Mas não por muito tempo É hora de mudar esse título Luffy é um verdadeiro espinho para o governo mundial Uma pedra no sapato Que tentou eliminar uma potencial ameaça Ainda mais quando descobriram que não apenas Luffy É uma afronta direta para eles Mas que também possui uma fruta divina apagada pelo tempo O Deus do Sol Nika voltou E nesse momento Kaido e Big Mom caem após o ano O que assim como a eliminação do sistema de Shichibukais Mudará drasticamente a ordem mundial atual Então como o mundo verá Luffy após o ano? Acima do sistema Yonkou Depois do ano ele deve ser reconhecido não apenas como um Imperador Mas também como algo superior a maioria dos outros Imperadores Por derrotar dois deles Não em força individual obviamente Mas em influência Em perigo imediato para o governo mundial Ele terá impedido uma força Que nem mesmo a Marinha ousaria desafiar a Aliança dos Rocks Ele provavelmente vai ter três Roll de Poliglifes E vai estar muito mais próximo do tesouro One Piece E também de desvendar o tabu do mundo O século perdido Luffy tem ligações com os revolucionários Com vários ex-senhores de guerra Com Imperadores e com fortes forças independentes Como Ray Lee e o próprio Zunisha Quase todos os grandes eventos dos últimos dois anos Ele foi um fator importante Luffy já tem uma grande frota Apoiando-o nas costas Incluindo os Piratas do Coração com a Aliança E os Piratas Kid Ele também tem apoio de outros reinos Que ele salvou na sua jornada Como a Ilha de Drum, Arabasta Ilha dos Homens Peixes Dress Rosa e o Ano Para somar mais Os Revolucionários e Piratas Kuja Capone Beige, Binks Talvez até a Derma Double Six E o que acentua ainda mais a ameaça de Luffy É o seu despertar Porque de acordo com os 5 anciões A Kumano Mi de Luffy Dá a ele propriedades da borracha Em combate apenas limitadas Pela sua imaginação E o usuário traz sorrisos para as pessoas Em toda parte A personificação do guerreiro da libertação O despertar do Luffy é dito por fortalecer Seu corpo de borracha exponencialmente E conceder-lhe mais liberdade Para níveis divinos Fazendo com que eles declarem Até mesmo que esta Kumano Mi É a coisa mais ridicularmente poderosa do mundo Então o que exatamente é acima dos Yoko É a soma dos dois poderes destruídos por Luffy Chichibukais e os próprios imperadores As três grandes potências iniciais Compostas pelo quartel-general da marinha E os sete senhores da guerra Junto dos quatro imperadores Eram as três maiores forças militares dos oceanos O equilíbrio entre eles É o que mantinha a pós-mundial Luffy destruiu dois desses sistemas E com isso indiretamente Deixa a marinha e o governo mundial Como as maiores potências dos mares Somados com a nova arma da SSG de Vegapunk Uma ameaça que vai superar os dois sistemas Que Luffy destruiu O colocando obviamente em outro patamar Para lidar com isso Inclusive como Luffy pode ser chamado Depois que os imperadores deixarem de existir Como um sistema Pela queda nas mãos do próprio Luffy Ele precisa de um título Antes de rei dos piratas E a dica para isso É a alcunha que o próprio Gold Roger Utilizava antes de se tornar o rei dos piratas Roger era conhecido como o grande pirata Luffy deve ser reconhecido também Desta forma O grande pirata Monkey de Luffy Eu adoraria Aquele acima dos Yonkong Com poder suficiente E influência total Para lutar contra qualquer força dos mares Agora Após o ano Eu sinto que Luffy vai estar em um nível de poder Aonde ele pode estar preparado para sim Lutar contra qualquer personagem De primeira linha do mundo do Yonkong E ter uma sólida chance de vencer Almirantes ou remanescentes do sistema Yonkong Como Shanks e Barba Negra E esse último sendo o possível Último inimigo também Pela corrida do título de rei dos piratas Então O grande pirata Luffy Vai ser a força equiparável As duas potências que ele derrubou Um nível acima dos Yonkongs Em influência e infâmia E como o céu que tem tantas estrelas O mar tem a mesma quantidade de piratas O grande pirata Luffy É o líder da pior geração de todos Então é isso meus amigos Eu não consigo ver o sistema de Yonkongs continuando Porque esse nome em si É mais sobre influência Territórios Caidou e Big Mão são muito poderosos Obviamente Mas eles tem territórios Influência no submundo Kid e Lau assumindo esse posto Não dá tempo Depois já vamos entrar aí numa corrida Para a grande guerra final Eu acho que o sistema vai ser dissolvido A marinha e o governo mundial Vão estar muito mais poderosos Porque eles são praticamente A última força da balança E vão pressionar todos Eis que o grande pirata Luffy surge Caminhando, trilhando Reunindo todo o mundo Revolucionários, grande frota Para se juntarem nessa que vai ser a maior guerra Que os oceanos já viram Esse é o grande pirata Luffy Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Então deixa um like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau